Férias de verão requerem mais atenção dos pais às alergias, principalmente quando as opções para distrair a criançada incluem viagens para a praia, regiões montanhosas ou mesmo parques. A médica Alexandra Sayuri Watanabe, da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, fala sobre os principais problemas que podem surgir. No verão, a gente tem muito mais reações na pele, que a gente observa. Então, reações por picadas de insetos e também reações por produtos, que às vezes as pessoas utilizam mais nessa época, como repelentes e protetores solares. Na verdade, a gente tem vários órgãos que podem ser acometidos nas alergias. Então, a pele é a mais visível, mas a gente pode ter sintomas cardiovasculares, respiratórios, do trato gastrointestinal, neurológico. Então, quando a gente tem a soma de dois, pelo menos dois órgãos e sistemas envolvidos, nós temos as anafilaxias, que são as reações sistêmicas. Então, a gente tem só reações em determinados órgãos e tem as reações sistêmicas, que ocorrem em vários deles. A especialista destaca quais são as reações mais graves provocadas por algum tipo de alergia. E as mais graves são as reações sistêmicas, as chamadas anafilaxias, que são reações em vários, pelo menos dois órgãos. Então, pode ter pele, pode ter sintoma respiratório, como falta de ar, tosse, chiado no peito, desmaio, queda de pressão, tonturas, vertigens e diarreia, vômitos e dores abdominais. Então, essas são as reações mais graves. Então, assim, a diferença é em um órgão só ou em vários acometidos. As alergias não atingem apenas as crianças. As mais comuns nesta época do ano são urticárias, alergia de contato, dermatite atópica e a fotodermatite, esta última provocada pela exposição ao sol. Todas as pessoas devem ficar atentas. A recomendação é procurar atendimento médico se aparecerem sinais de avermelhamento da pele, caroços, borbulhas de água ou coceira. Da Rádio 2, Bernadette Drusian.